O João de Barro, sabe aquele trabalho que ele tem para fazer aqui na casa? Agora, quando construíram no 92, construíram a Expo, quando a Expo... Ah, aqui era a Expo? A Expo. Aí está o puente um pouquinho mais para lá, está tudo o que era a Expo, um pouquinho mais para frente. Essa é a Cali Rodo número 7. Aqui é o Rodo? Ah? Não, essa não é. Como é possível essa Cali? O Rodo é? A Cali Rodo. A Cali Rodo. Onde vai, onde vai Ai, se tu me quisieras, me tovaria a minha vida. Aplausos 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 Ah, aqui é a placa do Toro? Aqui é o palacio de Santelmo. Este é o edificio do governo Andaluz. Ah, sim. Que bonito. Que palacio de las del... Paseo de las Delicias. Aqui nació, en este palacio nació la reina Infanta Luisa, que se casó con el rey Alfonso Názar. Ah, ah. Na Europa, por onde você menos pensa. Nossa. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ver. Olha o tamanho! Que isso! Que isso! Por isso que falam que é maior, que não é... Você lembra que no TripAdvisor a mulher falou do órgão de tubos? Olha ele ali em cima, ó. Olha o pilar! Quantas pessoas para abraçar esse pilar? Hummm, que sustentável, hummm... Essa estrutura mesmo, trinta e sete anos. Só? Para fazer tudo isso? Aí as obras da Catedral Gótica, as obras mesmo, que são esses detalhes. Demorou mil quatrocentos, duzentos... São as obras de mais de duzentos anos. ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é tudo mármore. Vamos lá. Vamos lá. Isso eu não peco. Olha o tamanho do trinco. Olha o tamanho. Olha. Aqui. Aqui. Olha o tamanho do trinco. 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 Vamos ver a sensação Olha o chão Puxa, que tumulto que está lá em cima O anjo dele Ah, por quê? Não sei Vamos rápido, vamos rápido Um momento de palha E aí, mas não para mais E aí, mas não para mais Vou disfarçar aqui para tirar foto Fica assim, olha Olha só Já subimos bastante Olha a imagem bonita da cidade Ai, está de mau jeito aqui Vamos para dentro De novo 24 Já é o 25º andar Subindo na raça Uau Quantos andares foram? 34 E 4 Finalmente Agora, finalmente O que é sino? O que é isso? Vamos 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 Tchau, tchau. 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 Obrigada. Isso aqui é o Sistente. Isso aqui é o Sistente, hein? Só o Fonzinho se levar, ela fica brava. Nós ficamos, né? Não somos formato com o Fon. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL